Fala, velho! De novo, começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonóide e... Foi mal. Vou fazer de novo. Fala, velho! De novo, começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonóide e no vídeo de hoje, cara, o Betão acabou de me marcar no Instagram fazendo alguma declaração. Eu ainda não assisti, mas eu acredito que tem a ver com a paulada na mesa que o Rei Cariri colocou ontem. Renato Cariani, pelo visto, realmente não está em preparação. Fez uma refeição livre ontem à noite. Espero que ele tenha acordado bem hoje, porque comer uma feijoada dessa quase meia-noite deve dar uma indigestão do caralho, né, gente? Você não pode comer tanto carboidrato assim de noite, não. Tomara que ele tenha tido uma boa digestão de noite aí. Mas vamos ver aqui agora o que tem para falar, né? Tirando as brincadeiras de lado. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aqui no canal. Se você está ao vivo agora, deixa seu like, ó. Tem 1770 pessoas ao vivo agora. O chat está aqui, não sei o que o chat está falando, mas eu tenho que mostrar rápido, senão eu começo a comentar besteira. Mas vamos lá. Então, vamos ver aqui o que o Betão tem para falar. E vamos tirar a musiquinha, porque essa musiquinha é só para falar que é o melhor telejornal do Brasil. Então vamos ver o que o Betão tem para falar. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui no meio de uma emenda de feriado, pleno sabadão, trazer uma informação para vocês, né? Muita gente me mandou mensagem. Queria até agradecer muitas pessoas pelo carinho das mensagens, a mensagem de conforto que eu recebi. Mas eu tenho que me pronunciar. Vou ser bem sucinto com vocês. Primeiramente, eu queria falar do William Martins. Quem acompanhou o podcast na quinta-feira, nós fizemos um podcast com o grande atleta William Martins, um atleta pró. No meio do podcast, quem não assistiu, assiste lá que vocês vão entender tudo que eu vou ser bem sucinto. Com o William Martins, que foi quinta-feira para o ar. No meio do podcast, o William contou um fato dele, que aconteceu com ele recentemente, que de uma certa forma me chocou, assim, me comoveu. E eu me sensibilizei muito, que é o caso da filha dele. A filha dele teve uns problemas de depressão, e até tentou suicídio no depressão, e até tentou suicídio no ressentimento. E isso me chocou bastante, assim, me comoveu bastante. Porque, pessoal, eu tenho uma filha, eu sou um pai de família, eu me coloquei no lugar dele. E, assim, de forma totalmente natural, eu peguei e pedi desculpa para ele, ao vivo, porque, de alguma forma, eu me senti responsável por tudo que aconteceu nas últimas semanas da carreira dele. Mas foi de uma forma sincera, pessoal. Eu não quis cutucar ninguém, não quis falar de ninguém. Eu até deixei isso bem claro. Mas isso me chocou, me comoveu, como eu expliquei para vocês. E, William, forças aí. Você é um cara super do bem. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Você merece tudo o que está acontecendo na sua vida, agora, de coisas boas. Já com relação aos atletas da Supley, pessoal, foi questionado que eu cortei alguns atletas da Supley. Não foi, pessoal. Eu vou explicar para vocês bem sucinto, coisas boas. Já com relação aos atletas da Supley, pessoal, foi questionado que eu cortei alguns atletas da Supley. Não foi, pessoal. Eu vou explicar para vocês bem sucinto. Os atletas da Supley tinham 79 pessoas, que a maioria nem eram atletas. Era uma lista que era indicada por um diretor da Supley. Em janeiro, 31 de janeiro, se encerrou esse contrato. Mesmo assim, galera, isso vocês não sabem. Mesmo assim, eu dei ainda mais dois meses para todos os atletas, para eles poderem ir para outras academias. E foi conversado com o diretor. Por tudo que aconteceu. Falou, ó. A parceria que nós tivemos durante todos esses anos. Eu falei, ainda eu mantive em fevereiro. E mantive em março. No dia 31 de março, não foi esse atleta específico que foi falado, que foi cortado. A lista toda, ela foi deletada dessas 79 pessoas. Imagina, pessoal. 79 pessoas. Então, não foi pessoal de uma pessoa. Foi um contrato. É uma empregada dessas 79 pessoas. Imagina, pessoal. 79 pessoas. Repetindo, né? Então, não foi pessoal de uma pessoa. Foi um contrato. É uma empresa, pessoal. A Enberg não é uma ONG. É uma empresa que tinha um contrato. Esse contrato encerrou. Então, não foi de uma pessoa. Não tem nada pessoal. É um contrato que não existe mais. Ponto final, pessoal. Então, vamos falar sempre a verdade. Agora sim, pessoal. Como a gente está no meio do final de semana, feriadão. Estou com a minha família aqui. Eu não vou prolongar mais isso. É só para dar um pronunciamento para vocês. Eu já entrei em contato com os meus advogados. Eu vou ter reunião essa semana com dois escritórios que me representam. E após essa reunião com os meus advogados, eu vou fazer um pronunciamento oficial de tudo que foi falado. De tudo que foi falado. E assim, só vou deixar um spoiler para vocês. Após esse meu pronunciamento, a gente vai mudar a história do fisiculturismo brasileiro. Eu não sei se as pessoas estão prontas para o que eu tenho para falar. Mas como estou sendo cobrado para falar... Será que tem mais coisa? Tem mais coisa. Vamos ver. Ha, ha, quer ter... Well... ... com os meus advogados. Eu vou fazer um pronunciamento oficial de tudo que foi falado. De tudo que foi falado. E assim, só vou deixar um spoiler para vocês. Após esse meu pronunciamento, a gente vai mudar a história do fisiculturismo brasileiro. Eu não sei se as pessoas estão prontas para o que eu tenho para falar. Mas como estou sendo cobrado para falar a verdade, eu vou falar a verdade. Eu não queria falar sobre isso agora. Não era a hora de falar. Eu nem queria falar sobre isso agora. Mas como tem muita gente querendo que eu fale, eu vou me pronunciar. Então, entre amanhã, segunda ou terça-feira, eu já vou falar o dia oficial. Essa semana, eu não passo dessa semana, final da semana. Eu vou fazer um pronunciamento oficial de tudo que está se passando. Então, se preparem que vai existir um fisiculturismo antes e um depois no Brasil do meu pronunciamento. Um grande abraço para vocês. Feliz Páscoa. O Betão está corajoso, hein? Ele está prometendo muito, hein, galera? Ele está trucando, hein, mano? Está dando na unha aí, hein? Feliz Páscoa. Acabou. Deixa eu ver se tem mais. Deve ter, não. Aí, foi só isso mesmo. Então, galera. Eu estou com uma sensação, só uma sensação, tá? Que não vai ter nada. Está ligado? Ele vai fazer igual o Cariani. Cariani está assim. Pronunciamento da Max. Lembra lá de Ohio? Não sei o quê. Vai ter o pronunciamento. Porque o hype danado é o Cariani e o Cariani me lança, mano. Uma pasta de amendoim, mano. Betão vai fazer esse AUE todo para falar. Vou abrir mais um Ironberg em Timóteo. Mas, enfim. Vamos esperar para ver aí. Mas, completando o tema do vídeo aqui. Quem apareceu para falar também, né? Foi a esposa do... Do... Do William Martins, né? A Laura. Então, vamos ver o que ela falou aqui. E aí, pessoal? Como vocês estão? Gente, acabamos de botar treino. Na volta. Eu abri o YouTube para ver o nosso canal. E eu me deparei com o vídeo Do Renato Cariani Em resposta ao podcast de ontem, né? O que eu posso dizer No momento é que eu estou indignada Com tanta mentira Com cada coisa que foi falado ali Eu acho que falar Até papagaio fala Tem que provar Não é mesmo? Então O William vai ter direito de resposta E ele vai... Ó Eu, particularmente A única coisa que pode ser mudada ali naquele vídeo São algumas hipóteses, né? Se os números do Renato Cariani Apresentados forem falsos Eu Não acredito que o Renato Cariani Seria tão burro De inventar números Isso é um ponto É... O Instagram lá Igual ele mostrou, né? Ao vivo Então, tipo assim A não ser que o William Martins Tenha apagado os posts Mas eu não acho que ele fez isso Ou... E outra coisa também, né? Com relação a essa parada De viagens e tal Se devia ir para o Fittipira Ou lá para o Europa Não sei o que Pode ter alguma coisa Nesse bololô aí Mas agora com relação aos números lá Eu acho que não tem como, né? Porque Eu não acredito que os números foram inventados Mas vamos dar sequência aqui Ponto a cada acusação Cada coisa que foi falada ali Sem sentido E... Qualquer acusação tem que ser provada, né, gente? Então, assim Eu como esposa fico indignado Porque eu Todo mundo sabe que eu e o William A gente é muito parceiro A gente faz tudo junto Todas as decisões são tomadas juntas Então, assim, desde quando ele foi contratado ali em Curitiba Todas as decisões são tomadas juntas Então, assim, desde quando ele foi contratado ali em Curitiba Todas as ligações foram no Viva Voz Eu escutei tudo Eu sei quais foram as promessas O que foi pedido Então, assim Antes de vocês Criticar Ou, enfim, ficar do lado de quem for Porque tem muito fanboy por aí Que não sabe o que está acontecendo realmente E, enfim Antes de qualquer coisa Vamos esperar o William responder Mostrar a sua verdade Porque eu acredito firmemente Que a verdade prevalece Nós temos princípios Então, a gente não precisa mentir Com medo de hate Com medo de nada A gente não tem medo de ninguém E não é só porque a pessoa é famosa Ou porque, enfim Que a gente vai ter medo de falar a verdade Como muita gente tem Muita gente não se cala Não fala Porque tem medo Que tem medo Dessa pessoa Então, assim Eu tenho vergonha Do que foi escutado ali Muita acusação Muita mentira Eu não vi a acusação ali Igual eu falei A única Estou sendo sincero aqui, tá gente A única parte que eu vi ali Que pode ser refutado Digamos assim É com a parte das conversas Com relação a campeonatos Se deveria ir ou não No fitpeer Essas coisas assim Mas eu acho que No restante do vídeo Eu acho que foi mostrando números Então Eu não consigo ver Pessoal Igual eu falei A não ser que tenha Números adulterados ali Tá ligado Mas A meu ver Eu acho difícil essa parte Igual a parte Que pode ter alteração É nessa parte Sobre campeonatos De coach Sei lá Alguma coisa assim Eu acompanhei tudo, gente Então eu posso falar pra vocês É muita mentira É muita maldade Então a pessoa tem que ser Muito maldosa Pra falar tudo aquilo Sem pensar nas consequências No que pode acontecer com isso Então A gente vai O William vai ter direito de resposta E ele vai provar, né Porque Falar ali Criar Inventar É uma coisa Mas a gente vai ter que provar Através de print De conversa De áudios Enfim De gravações Então É isso, gente Estou indignada Mas Pessoal, peraí que Oi Beleza Peraí rapidinho Valeu Marco Antônio Ah, eu vou falar a palavra Vou falar a palavra Chave Peraí A palavra chave Não chega Peraí É A palavra chave Sim Peraí Que vai chegar Ah, tá Solar S-O-L-O É solar É isso aí Valeu Obrigado Valeu Valeu Já estava ficando puto aqui Porque ninguém atendia o interfone Mas Enfim É Voltando Para o assunto Do vídeo aqui É Basicamente é isso É Vamos esperar então Lembrando que o William Martins Aí tem Espaço que ele quiser Aqui no meu canal se ele quiser Pra mostrar a versão dele Do que for, igual eu falo, eu sempre gosto de ouvir Todos os lados E todo mundo tem direito de falar Desde que não façam Ah, sei lá A pessoa tem direito de falar, igual Mostrar o lado dele, mostrar o que ele tiver pra mostrar E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você quer ver o pronunciamento do Renato Cariani Vai estar aparecendo na tela aí pra você Tá, é claro que se você está ao vivo Você não está vendo, mas se você está assistindo depois Você está vendo E tem um vídeo recomendado aqui pra você também Se inscreve no canal